Em outra cidade do Vale do Jequitionha, mais um caso de uma mulher que sofre nas mãos do marido. O suspeito de 20 anos foi preso em flagrante pela polícia militar. A vítima tem a mesma idade que ele. Essa ocorrência é de Angelândia, no bairro Sol Nascente. Ela disse aos policiais que foi agredida com socos e mordidas. Ferimentos que foram constatados visivelmente pelos militares por meio de marcas no corpo da mulher. Ao tentar conversar com o homem, ele continuou exaltado e ainda tentou agredir os PMs que usaram técnicas e instrumentos de menor potencial ofensivo para conter a conduta agressiva do suspeito. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Capelinha. Ainda segundo a polícia militar, o agressor já tem passagens por crimes de resistência, dano e lesão corporal.